o que é agora não antes de eu bater esse famoso bolo que botar um bagulho nessa câmera aí mano já sei ainda bem que eu sempre guardo uma camisa no meu cu né vai saber é agora é só eu achar alguma coisa digna da minha homenagem que é necessário para esmagar minha rata oxi tenho demais minha filha pequeno é mas eu necessário tá bom eu o problema é seu aqui para eu não tenho dinheiro para não e agora eu tenho que fazer o que mano cara tem que roubar um banco, tem que dar golpe velha, caralho, puta que nossa, fudeu, fudeu pra caralho, eu podia arrumar um emprego, né, pra consertar isso aí, podia, mas eu não tenho essa capacidade não, pra ser, não queria ter essa audácia de enganar geral, porra, eu ia enganar geral, porque eu ia ser pau no cu mesmo, eu ia roubar cartão de crédito, tá ligado, ia fazer pedido de coisa inútil no nome dos outros, caralho, agora, o que que eu vou fazer agora? Puxou, e mão pra cima, agora, mão pra cima e puxou, bora, bora, vagabundo Tá bom O que é isso aí que você tá fazendo? Ué, eu tô no chão, com as mãos pra cima, não foi o que você mandou? Caralho, tá correndo, mano, você é porra aí, mano Você que mandou, João, você que tá mandando igual um idiota aí É o que? Opa, é, quer dizer, é, 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 você que tá mandando de forma confusa aí, ô Ah, beleza Levanta aí Meliante Ah, demorou então Né, tio, o que é isso aí, rapaz? Caralho, mano, porra Moura cabeça, senhora Dá pra parar de vocês dois ficarem me assustando nessa porra aí? Moura cabeça, é você, rapaz, tá achando o que? Aqui dentro, eu sou a lei, eu, Cristina Caralho, tá achando o que? Eu entrei aqui dentro porque eu ouvi você chamando o meu filho de meliante Tá achando o que? Que eu botei filho no mundo pra você chamar ele de meliante? Pede desculpa Desculpa? Eu sou policial, rapaz, vou pedir Pede desculpa Porra, minha tia, eu sou policial Só porque você é gostosa Desculpa Pronto, pronto, tá bom Suave, irmão Tá tranquilo? Netinho, sua desgraça Que viagem é essa aqui que o banco acabou de me ligar E falou que todo o meu dinheiro que tinha no cartão de crédito Foi gasto com produtos sexuais de sex shop É, pô, minha mãe, né Eu tava mexendo no computador aqui Procurando uma coisa pra eu, é É, estudar, sabe? E aí apareceu um negócio na frente da tela Eu não vi, cliquei sem querer A porra instalou o caralho de um vírus aí no computador E foi isso Ah, porra E eu vindo aqui porque tão falando que você fraudou mais de 200 lojas Tá até passando na TV Eu não acredito nisso aí não Netinho, vamo lá na sala, eu não quero ver Porra, não gostoso da tua mãe Oi, irmão, olha pra baixo aí, caralho Não olha pra minha coroa não, joão Que isso Mó diz respeito, joão Tá querendo tomar um pesco-tapa aqui, caralho E respeita por isso, vagabundo Só porque agora eu sou seu pai E tu acha que pode falar assim comigo? Eu, Ricardo, não sou médico E eu não saio à noite pra dar plantão Então o que você é? Eu sou cantor de sertanejo numa casa loucada Não, acabou minha vida Eu preferia que você fosse puta Meu Deus Que reviravolta incrível Ai, nossa O Écor, você não disse que ia vir pra sala ver o que o policial falou? É, é Eu falei que ia ver Vê minha novela, Netinho O que é que quer fazer, meu rapaz? Quer ver minha arma? Sai, cara Nossa Nossa Quebrou lá Caralho Vou lá atender, lá E aí, compadre Você é aqui que pediram o gel de aumento peniano? Rapaz, não foi, não Não é você o hamiltinho delas, Lira, Neto? Vogou hamiltinho do pau pequeno, mas que dá trabalho Arroba fodelão.com.br É Só eu aí Então toma Valeu aí, irmão O que era, Netinho? É É entregador, aí E o que é isso aí? É isso aqui? É Nada? Nada O cara veio aqui e te entregou nada Basicamente É Caralho Tomar no cu, hein Toda hora, mano Aí, amiltinho do pau pequeno, mas que dá trabalho Arroba fodelão.com.br Chegou a e-food pra você É, eu nunca vi pedir gel de aumento peniano junto com marmita, né Mas eu não vou julgar Tô aqui pra fazer o meu trabalho Vem Olha aí, viado Quem que era dessa vez? Namoradinha? O namorado? Ah, entregador, aí De novo Ah, Netinho Agora entendi Porque gastou todo o meu dinheiro Porra, fica comprando coisa na internet Ah, é isso aí Mais pra esquerda, vai Um pouquinho mais forte no canto Eu? Não, não Nada vem isso aí que você tá falando Na real, coroa Bota na notícia aí que eu quero ver o que tá acontecendo, vai Vou botar Vou começar sem camisa porque tá um calor do caralho E eu não vou botar nada aqui, não Hoje Vamos falar daquele vagabundo Punheteiro Safado Meliante Roubando velhinha Roubando criança Roubando eu também Que meu cartão também foi roubado Nessa câmera aqui, ó O pior É que ele mostrou o rosto Não tem medo, não tem vergonha É isso mesmo Realmente Me dá imagens, me dá imagens Caralho, a gente tem que roubar um banco Tem que dar golpe de pé, caralho Esse vagabundo Teve alta Cácia de mostrar o rosto Me dá imagens Tem mais imagens, produção? Tem até, tem, tá ligado? Mas o moleque tava aparecendo como um faqueiro Tirando leite de vaca Encheu logo o palde Não é pra botar na TV Mas depois você me manda no WhatsApp Que eu vou dar uma olhada Que isso aí, Netinho? Eu nunca que imaginei Que logo você ia fazer uma desgraça dessa Isso é coisa de gente suja, né? Desocupada Vagabum Quem mais? Não, não é a China Não fui eu que fiz isso aí, não Coroa Eu nunca que roubaria, Jão Esses caras tão achando Que eu sou é Felipe Neto Pra pegar minhas falas E botar fora de contexto nessa porra Cara, não tô falando disso não, menino Tô falando de você aí Fica aí, ó Ó, ó Batendo poeta na frente do computador, menino Porra, aí você vai lá Joga um bocado de leite no teclado Como é que eu vou pesquisar minhas receitas agora? Vou traumatizar, nunca mais vou ver uma receita Com leite condensado, creme de leite Qualquer coisa que minimamente lembre leite E aí Legenda Adriana Zanotto